Alô, alô, Liga do P2! Tudo certo? Gente, o programa de hoje é uma ode à política, uma ode à história, uma ode à luta, ao bom combate, às palavras, uma oração ao compositor de todos os destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Gente, eu estou empolgado mesmo, viu? Nós do Política ao Quadrado, nós amamos política. Talvez seja a mais humana de todas as atividades humanas. É muito difícil, cheia de erros, mentiras, ambições, derrotas, mas também cheia de luta, cheia de vontade, de vida, de glória. Eu acho, Lívia, que a melhor forma de viver a história é viver a política. E você, o que você acha? Olha, Caião, eu acho que a melhor forma de viver a história é não fugir dela. E a política é uma das formas de se olhar de frente para a história, né? Muitas vezes é errando, mas muitas vezes acertando também. E eu acho que o convidado deste episódio, por muitas vezes, ele olhou nos olhos da história. E a história, hoje, olha para ele. Gente, estamos aqui com Pedro Jorge Simão. Pedro Simão é advogado, professor universitário e político brasileiro. Foi vereador em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, deputado estadual e governador do Rio Grande do Sul, ministro da agricultura no governo José Sarney e senador da República, por dois períodos que juntos somam 32 anos. Tudo bom, senador? Oi, minha amiga Lívia. Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado, senador. Eu aqui estou contente de participar de um programa que me parece muito bom. Eu assisti, vocês enviaram o programa do Cristóvão. Ele é fantástico, o Cristóvão. Devia estar lá no Senado, foi uma das pessoas mais bacanas que eu vi. Eu acho que fazer o que vocês estão fazendo, política ao quadrado, nessa hora que nós estamos vivendo, é algo que caiu do céu. Realmente é muito importante vocês, duas pessoas mais alto gabarito, debaterem, mas debaterem sem coisa marcada, sem ser do A e B, nem contra o Montoro, nem a favor de não sei o quê. Analisar a hora que nós estamos vivendo. O Brasil está precisando disso. Sinceramente, pessoas com tranquilidade, com sinceridade de propósito e desenvolvendo uma posição absolutamente imparcial, para tentar ajudar essa gente que está aí. Obrigada, senador. Eu achei que eu fosse ficar emocionada só no final, mas eu já fiquei um pouquinho agora. Deixa eu me recuperar aqui e fazer a primeira pergunta. Seguinte, o senhor foi vereador e deputado estadual no período pré-64. Depois, o senhor foi deputado estadual e senador durante a ditadura militar. Aí, foi coordenador nacional da campanha pelas diretas já. E, por fim, foi governador do seu estado e senador da república, já agora na nossa nova república. Na sua opinião, qual que é a principal característica da política brasileira que, para o senhor, foi comum a todos esses períodos? A gente tentou várias vezes, sem ser uma crise, começar a vida nova, mas terminava caindo de novo. O Brasil, vamos começar ali, em 64. O Brasil tinha passado um belíssimo período. Juscelino foi um extraordinário presidente da república. O Brasil cresceu 9% no período dele. Eu vi a entrevista do Cristóvão e me chamou muita atenção. Ele fez uma crítica ao Juscelino, realmente muito correta. Juscelino deu muita força para a indústria automobilística, se preocupou muito com as estradas. O que foi bom, foram milhares de quilômetros, mas se esqueceu da aviação marítima e se esqueceu da ferrovia. Mas, independente disso, foi um extraordinário presidente da república. Terminou o período dele e ganhou um tal de Jânio Quadros. Uma cultura espetacular, genial, de capacidade. Foi um bom prefeito de São Paulo, foi um bom governador de São Paulo. Foram sete meses muito bom de presidente da república. De repente, tomou uma bebedeira, escreveu uma carta para o presidente do Senado, pedindo demissão. Eles criticam, já acham que o Jânio Quadros foi um absurdo, foi um escândalo que ele fez. Para mim, a culpa foi da sua assessoria. Todo mundo já sabia que o Jânio Quadros, de vez em quando, bebia. Mas isso não impedia de ele fazer um bom governo, de fazer um bom trabalho. Agora, em uma dessas bebedeiras, ele escreveu uma carta ao presidente do Senado, Renan Chão. As forças ocultas. As forças ocultas. Exatamente. Era cachaça. Era cachaça, exatamente. Agora, o chefe de gabinete dele, pegar essa carta e levar na mão do presidente do Senado, que era inimigo dele. O presidente do Senado era inimigo dele, lá na política de São Paulo. Mas para quem faz isso? Se ele ficasse com a carta e esperasse o Jânio Quadros terminar a bebedeira, se ele pegasse a equipe do Jânio Quadros para conversar, não tinha acontecido nada disso. Belo governo, sete meses, renuncia. João Goulart estava na China. Interessante, se vocês verificarem o discurso que o Jânio Quadros, presidente da República, fez lá em Pequim, é as coisas que estão acontecendo hoje. Ele dizendo que a China, naquela época, vivendo uma terrível fase de miséria, de fome, milhões morrendo por dia, ele dizia que a China teria um grande país, teria uma nação importante no mundo. e ele propunha uma união, um entendimento, uma formal entre a China e o Brasil, que o Brasil era um país de grande expectativa futura em agronegócio e que a China, com um milhão e quinhentos milhões de pessoas, precisaria disso, ambos precisariam muito bem. Parece que ele estava prevendo. Dizia que aquilo era uma piada naquela época, mas é o que está acontecendo. É exatamente o que está acontecendo. O Brasil, o campeão mundial da exportação de alimento, o Brasil, uma expectativa em que a produção de alimento no Brasil vai ser espetacular. Quando eu fui ministro da Agricultura, lá, vocês falaram ministro do Sarney, deixa eu explicar, eu fui ministro indicado pelo governo Tanteiro do Neve, pelo governo do Tanteiro do Neve. Quer dizer, me obrigaram a ficar no governo do Sarney, dizendo que, para dar consistência política ao Sarney, tinha que ser o ministério do Tanteiro, porque senão ele era o homem da arena. Mas, quando o ministro, nós fizemos uma festa, 50 milhões de toneladas. 50 milhões de toneladas era o recorde do Brasil. Hoje estamos com 250, 300 milhões de toneladas. Então, o senhor João Goulart estava lá, vice-presidente da República, mas no comando de uma missão brasileira, quando veio, não deixaram ele tomar posse. Por isso, ele não vai tomar posse. E aí, ele girou toda essa crise. Começou todo esse drama que nós estamos vivendo. Assumiu o vice-presidente da República. Assumiu o presidente. Ah, assumiu. Mas o que acontece? Acontece que o governador, os presidentes, resolveram iniciar essa caminhada de ditador. Eu era vereador de Caxias. Uma coisa interessante, eu era vereador de Caxias. E o Jornal Quadros, como governador de São Paulo, e depois o ministro do governo dele, ele tinha uma preocupação muito grande com os armazenhos populares, refeições para os restaurantes populares, para a população de baixa renda. Ele fez um plano bacana. E eu, vereador de Caxias, Caxias, a minha terra de Caxias do Sul, é uma cidade industrial, de grandes indústrias, e uma infinidade de trabalhadores. Nós fizemos uma carta para ele, pedindo um restaurante para Caxias do Sul. Eu tiro na lua, não me parecia que ia dar certo, mas uma semana depois, eu já no quadro mando um telegrama para nós. Aceitei a posição muito boa. Dentro de uma semana, uma equipe estará lá para ver. Mas já levei um susto. Mandar uma equipe para ver? Uma semana estava lá a equipe. A Cecília olhou e disse, O presidente quer fazer isso logo. Ele precisou de um terreno. E eu já quero levar a autorização para usar o terreno. Mostraram o terreno, gostou? Não, mas eu queria de sábado e domingo, pegar o cartório, não sei o quê, e fazer uma autorização para entregar o terreno. Foi, 15 dias depois veio. Autorização feita. Dentro de dois meses, está por. Eu fiz o jeito. Uma festa, uma coisa espetacular. Dez dias depois, ele tinha renunciado. Não tinha acontecido nada. Senador, senador. Mas assim, pelo que eu entendi da sua fala até agora, uma característica brasileira é sempre um processo de crise que gera uma descontinuidade e que o Brasil interrompe o crescimento. É isso. É uma característica comum. A gente quase chega lá, mas não chega. O Brasil tinha vindo de um período espetacular. Eu diria para você que eu não tenho dúvida que o Jornal Quadro ia no mesmo caminho. Ele faria um grande governo. Por uma bebedeira dele, era até sábado, não foi no meio da semana, sábado, no fim da tarde. É coisa do diabo. Peguei essa carta. Senador, mas não foi melhor o Jango ter assumido e ter vindo com essas reformas fundamentais, de fundamentais necessidades para o Brasil, que eram as reformas de base, que ninguém nunca tinha proposto e ninguém nunca propôs algo parecido até hoje? Por amor de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida que o Jango Ciramino fez melhor. Mas não existe o que foi feito e a maneira com que foi feito. primeiro, impedir ele de assumir. Segundo, inventaram aquele... Aliás, uma coisa altamente positiva, criar o parlamentarismo. Olha, eu depois defendi o parlamentarismo. Quando era uma imposição da ditadura, os militares querendo fazer o parlamentarismo, mas eu achei para o Brasil a melhor coisa que tem no mundo. O Brasil é um dos poucos países e repúblicas importantes e grandes que tem esse presidencialismo maluco que nós temos que presidencialismo. É um regime fechado, sem expectativa de abertura. Tudo isso que aconteceu no Brasil se fosse no regime parlamentar, cai o ministro e assumiu o outro. Nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, na França, em todos os países tem regime parlamentarista. Estados Unidos, não. É o único que não tem. mas no Brasil, não. Derrubaram, assumiu o senhor Janucá no regime parlamentarista. Fizeram uma guerra. O Brasil, é interessante analisar que no regime parlamentarista o ministério que o Jango fez foi um ministério espetacular. Ele estava indo numa atitude muito positiva. Com céus furtados. Céus furtados, Oswaldo Aranha. Mas céus furtados, um ministério espetacular. derrubaram ele porque ele ia grande demais. E é uma coisa diabólica. Derrubaram o parlamentarismo Juscelino Cuscheque e Jânio Quatro. Perdão, Juscelino Cuscheque e Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. Os dois eram... Não, o senhor não estava... Não, desapareceu. Era Lacerda e Juscelino, os dois candidatos a presidência da República. Sim, sim. E eles, candidatos a presidência da República, queriam um parlamentarismo que não servia para ele. Então, eles deram um golpe. Terminou o Tancredo Neves, um homem espetacular, um grande governo, tinha sido já ministro de Getúlio, naquela época da morte de Getúlio, quando foi levado ao suicídio. Ele era o ministro da Justiça. Ele tinha dito ao doutor Getúlio, me dê força que eu vou lá e derruba esses militares que estão fazendo aí. O Getúlio não topou. na noite se suicidou. O Tancredo era ministro, mas deputado e ministro. Aí os caras fizeram uma emenda no parlamentarismo que, para ser primeiro-ministro, tinha que ser deputado. Tá. A segunda que eles fizeram, ele, primeiro-ministro, deputado, tinha que renunciar para ser candidato a deputado. E não podia ser candidato a deputado à reeleição sendo primeiro-ministro. Tiraram o Tancredo. Tiraram porque ele era branco demais. E aí deu uma confusão em um ano e meio, cinco primeiros-ministros e caiu o parlamentarismo. Aí o presidente da República, o Jânio fez um governo presidencialista. Mas aí é que você está dizendo as reformas de bandeira. Ele teve classe para fazer. Popou a reforma agrária, teve reforma... Fez e teve classe de debater e de discutir. Sim. Aí a igreja, os empresários, a sociedade, foi um massacre que eu nunca vi nada igual. Nada, nada igual. Eu sou católico, praticante, mas aquela campanha da igreja, Deus, Pátria e Família, percorrendo as praças de todo o Brasil, foi uma coisa dramática. E derrubaram o Jogular. Derrubaram o Jogular. E veio o general, Castelo Branco. Senador, antes da gente avançar, antes da gente avançar, uma pergunta. O senhor acha que era possível o Jango e as forças que o apoiavam terem conseguido impedir o golpe militar? Ou de onde veio esse crescendo? De repente, estava o elefante na sala e foi impossível tirá-lo da sala. O que poderia ter sido feito? O que as forças democráticas não enxergaram que estava acontecendo? E as forças democráticas não tiveram vez nem voz. Naquela época, em 1964, por isso que o pessoal tem medo da Globo. Naquela época, era a época do domínio total da Globo. E nós estamos falando agora que você e eu estão falando e vai aparecer na televisão. E não é diferente a Globo e a Não Faz Milão do que nós fomos fazendo agora. Se tivesse isso naquela época, era uma coisa fantástica. Mas não, o monopólio da Globo era exclusivo. Globo, das empresas, e a igreja na rua e os empresários do outro lado e, meu Deus, foi um massacre. Aquela eu não me lembro. Foi um episódio triste, dramático e eles ficaram durante 22 anos. 22 anos essa ditadura. então era impossível uma resistência. É? Uma resistência como pregava o Brizola, por exemplo, naquele momento, era impossível. Não havia força. O Brizola fez. Nós tivemos uma resistência. E deu a resistência do Brizola que fez uma luta pegou até apoio um milhão de dólares do Lula, do Fidel Castro e começou no Rio Grande do Sul. Mas não teve chance nenhuma, porque eles tinham o domínio total. os estudantes foram para a rua, sequestravam os embaixadores para trocar por presos políticos. Escrecendo foi num grande livro. Tiraram a eleição direta para governador, para uma vaga de Senado, prefeito da capital. Olha, foi um período dramático. Foram 21 anos. Tremendo, não é? Coisa muito interessante. as reações foram as mais violentas. As mais violentas. E eles também. O ato institucional que derrubou o Jango, que não foi o ato no número 2, no número 3. Foi o ato institucional. Sai o presidente e assume no meio, tem 60 dias para aprender, caçar, fazer o que tem que fazer. Isso volta ao normal. E voltou ao normal. Só que logo depois, veio o AI-2. E depois o AI-3, o AI-5. Foi essa coisa. E aí o Brasil sofreu. Sofreu uma... Não dá para explicar. Sofreu as cassações, a tortura, o que fizeram de tortura, de ódio. O que eles fizeram no Brasil é uma coisa realmente muito real. O que eles fizeram com a imprensa, o que eles fizeram com os jovens, o que eles fizeram com os estudantes, um AI desses aí, um nacional, o 477, proibir o estudante de estudar. Você é estudante, não pode mais estudar. Quer dizer, a pena era condenada há cinco anos sem entrar numa faculdade. É o único lugar no mundo que o estudante teve como pena não poder estudar. Isso foram feitas as coisas mais cruéis que você pode imaginar. Chegou um determinado momento que... Eles fizeram uma campanha do voto em branco na eleição de 70 que a Arena ganhou o primeiro lugar. O voto em branco entrou em segundo lugar. E o MDB entrou em terceiro lugar, lá atrás. O Senado de 80 e o Arena ficou com... O MDB ficou com quatro senadores e os outros eram tudo da Arena. Aí, a senhora da campanha foi extinguir o MDB. O MDB tem que extinguir, tem que extinguir. O MDB só serve para a ditadura demonstrada pelo mundo que tem democracia, que tem um partido de oposição. Então, foi a extinção do MDB. Aí, veio o AI-5. O AI-5 foi a coisa mais dramática, mais cruel que podemos imaginar. Fechou tudo. Fechou o Congresso Nacional, fechou o Senado e a Câmara. Todas as Assembleias Legislativas do Brasil fecharam. Incerta a do Presureiro, a do Rio Grande do Sul. A nossa não fechou. E não fechou porque ainda era um dia e e teve uma coisa interessante. O presidente da República era primeiro irmão do presidente da Assembleia Legislativa. Costa e Silva é aqui do Rio Grande do Sul, ali na área da Estrela. E o nosso presidente da Assembleia, Valdeir Lopes, era da beira da área da Estrela, primeiro irmão dele. Então, o que nós fizemos? A nossa Assembleia estava com muito prestígio, tinha lançado um prédio novo espetacular, moderno, e era muito respeitada nesse sentido. Nós fizemos o quê? Fizemos um dossiê de toda a vida da Assembleia e de toda a atividade da Assembleia. E olha, a Assembleia tinha dois carrossais, um do presidente da Assembleia e um da secretaria que era para fazer as contas. Cada bancada tinha direito a dois funcionários. Era uma coisa espetacular como era. até na nossa Assembleia as coisas mudaram. Então, nós fizemos um dossiê de tudo isso. E ele levou para o presidente, entregou o primo dele e disse, olha, eu quero trazer para o senhor o que é a nossa Assembleia. O senhor veio o quê? Ele deu para o Golberi, que era o chefe da Casa de Língua, o sérvio Golberi, chefão de tudo, quando ele mandou olhar, ele pôs para o senhor. E aí? Olha, o presidente, realmente é impressionante. É uma Assembleia que não tem uma vírgula, é o que a gente quer. Então, o que é que eu faço? O senhor pode fazer duas coisas. Primeiro, não dá bola para isso, ninguém está sabendo, e fecha para que nem as outras. Ou então, o senhor deixa aberto e dá uma explicação. Não, essa é limpa e eu deixei aberto. E foi assim, então? E o senhor deu uma gauchada. Então, deixa aberto. E ficou aberto. E deixou aberto. E nós aproveitamos. Então, o que aconteceu? Reparo você. Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, debate, discussão, debate. O resto do Brasil tinha fechado. Não se falava, política, a imprensa não publicava, não teria nada. Então, nesse esvaziamento, é que aumentou a campanha do voto em branco, aumentou a campanha de dissolução do MDB, aumentou a campanha da luta armada, ia se publicar. E aí, foi uma coisa interessante. Olha, Caio, nós comecamos devagarinho. Começamos a reunir na Assembleia do Rio Grande do Sul, a política de todo o Brasil. O Fernando Henrique, o Covas, o Montoro, o Teutônio de Lela, as lideranças do Brasil inteiro reuniram em Porto Alegre. E fizeram um grande debate das oposições. O que é que vão fazer? Quando iniciamos o debate, os caras até me criticaram. Eu era primeiro vice-presidente nacional do MDB e presidente do Rio Grande do Sul. Os caras não deviam fazer reunião do PSOL. Por quê? Porque os caras vão querer dissolver tudo. E aí, o que vão fazer? Eu sei, vamos de vocês. Começamos a reunir, discute berra, não sei o quê, não sei o quê, e os confrontos para a guerra, nós caminharmos para a luta armada. Nós não tínhamos força nenhuma. Os governadores eram todos italianos. O Congresso era esmagador, a imprensa era um escândalo. A igreja, principalmente a católica, era um escândalo. Nós não tínhamos absolutamente nada. E o que é mais grave, a quarta frota dos Estados Unidos estão ali, nas águas marítimas do Brasil, ali esperando para invadir. Então, no meio desse debate, eu não sei, mas vamos fazer um plano. Vamos topar, vamos unir a oposição e vamos para a luta. Mas não é a luta armada. Nós vamos fazer uma campanha pacífica, direta já, estilo de tortura, Assembleia Nacional Constitucional, abre as corpos de liberdade de imprensa. E vamos começar com as direitas já. Quando saímos desse programa, foi uma coisa só. Foi um programa que não tinha ninguém. Foi uma boa... eu estou acendendo de árvore, saí da minha charge assim, aquele turquinho, eu com a mão, chegou, quer derrubar os caras. Naquela sexta-feira, nós iniciamos a caminhada. Em Porto Alegre, a rua da praia, tem uma esquina famosa, que é a esquina democrática, que ali é o centro de Porto Alegre. Vamos para lá. Olha, Ulisses, Tancredo, Teutônio, estão todos ali. devia ter umas 300 pessoas. E um olhando para a outra, ninguém ia para a rua, não tinha nada, não existia nada de atividade política. Fomos para uma cidade no interior, na sexta-feira, de noite. Mas 150 pessoas. Aí viemos para a Capano, da Canoão. Era um domingo de janeiro. Ah, o Jesus da praia. Praia cheia. Aí nós, Ulisses, nós todos, só caminhamos, com uma música assim, caminhamos para o Distrato, pela praia. O pessoal já nos acompanhou. Aí o outro foi para Curitiba, o Richa fez, de repente, aí veio Lula, veio Berizola, todo o Lula veio, terminou em Guanabara, um milhão e duzentos, São Paulo, um milhão e duzentos. E aí, a emenda das diretas já caiu, não foi aprovada, mas em compensação. Com o Tanque, querido, nós fomos para o colégio. E aí, estavam tão desmoralizadas as instituições, terminaram, nem o general quis ser candidato, o candidato foi um tal de, nosso amigo, Paulo Maluf, ridicularizado, desmoralizado. E aí, o que aconteceu? Para nós ganhar, nós fomos para o Sarney, que não precisava. E o Sarney se elegeu vice-presidente conosco, e foi uma vitória espetacular. E o Brasil mudou, e o Brasil mudou, e as coisas foram indo, foram indo, e chegamos onde? Chegamos ali, o Tanque, mas está sacanagem conosco, morreu, e não levou o Sarney com ele. Então, de repente, mora o Sarney, e o presidente da Arena era o nosso presidente da Arroupa. Eu não tenho na época, eu era lá, eu fui, eu disse, não, não era histórico, vocês, esse programa, portanto, político, quadrado, para que dia, vocês podem debater essa matéria. Por que que subiu o Sarney, a presidente da Arroupa? Ele era vice. Estava na Constituição, aquele general Leônidas que falou na reunião. Mas, até agora, não está direito entendendo ele. Ele falou, mas falou errado. Nós estamos numa festa, no Brasil. Quer dizer, hoje de noite, uma sexta-feira, amanhã, às 10 horas da manhã, o Tanque Lindo da Suíça. São as meia da noite, o início do sistema todo. Nós estamos cada um numa embaixada. O Brasil era um carnaval, 5, 10, 12 reis, 20 presidentes da República, no meio desse carnaval, ele disse, no hospital de base. O Tanque Lindo tinha que ser operado imediatamente, não tinha como não ser operado. E ele não queria ser operado. Ele dizia que, se ele saísse, não daria uma posse, ia se fazer, está tudo isso. Ele dizia, deixa eu assumir, eu assumo, amanhã, às 10 horas, faz de mim o que quiser. Mas, não, teve que ser operado. E aí, quando ele estava sendo operado, eu fiz uma reunião de toda a equipe do MDB e a equipe do governo que ia ser instalada. Quando estavam falando que aqui é, vem o general, ministro do Exército e do lado do Sarney. E ele chega com a Constituição e abre a Constituição. Quem assume é o vice-presidente. Está aqui na Constituição, o que tu disseste agora, no impedimento do presidente, e assumiu o vice-presidente. Moram o presidente, licenciam o presidente, viajam o presidente, fica doente do presidente, tira a férias, é o vice-presidente. Quando ele diz isso, o doutor Ulisses está presenciando o presidente, está tudo bem, tudo bem. E eu me arrependi, o presidente do cara falava, presenciando o cara falava, não me deram. Quando eles saíram, o Ulisses olhou para mim, a senhora fez, como se eu fosse um bom olhar. Ô, Pedro, nós não estamos aqui há dois meses preocupados com esse dia. E não estamos todo mundo, tudo no Rio Grande do Sul, cada um no lugar. Quando a gente desce, as coisas aconteceram. Podia surgir o governo dele, de repente, em vez da posse, não dá posse, porque nós tínhamos todos preparados para isso. E o general Leônio, nosso ministro do exército, não era o homem que coordenou tudo isso? Agora ele vem aqui e diz, quem assumiu, eu, meu tio. Não, quem assumiu, eu. Ele pode dizer, não, então assumo eu. Eu, o general, não assumo. Aí eu falei, eu tinha uma coisa, eu disse na hora, a fala do ministro foi certa, só que uma coisa, ele errou feio. Tudo que ele disse é verdade. impedimento, morte, doença, félia, do presidente assumiu o vice. Só tem uma coisa, o Tâncer não é presidente, ele ainda não assumiu. Ele foi, estava marcado a data dele para as 10 horas, mas antes ele era presidente que ia assumir, mas não tinha assumido. Quem tinha que assumir, então, era o presidente da Câmara. O presidente da Câmara assumia. se tudo bem, o Tâncer vinha e assumia quando ficasse menor. Morreu o Tâncer, convocava a nova eleição. Então, ali, fizeram a onda e a Globo, quando se fazer, trouxeram até juristas para dizer, é o vice que assumiu, é o vice que assumiu, e que nem tu, tu terminou de falar agora, mas não aconteceu nada. Morreu o Tâncer, é o vice que assumiu. Não, o Tâncer não tinha morrido. Não tinha assumido. É verdade. Perdão, o Tâncer não tinha assumido. Ele é vice. Até indicar para os nossos ouvintes um filme muito interessante que chama O Paciente. Ele retrata com detalhes todos esses dias que durou meses da posse, que ia tomar posse até a morte em fim do tranque. E, assim, com isso, a gente viu tanto que esse país é sofrido, né, senador? Porque é um país cheio de esperança, a gente estava lá com o Tangredo, um homem amado, o enterro dele, o Brasil inteiro foi para a rua e, de repente, a gente ganha a corda com o Sarney na presidência. Tu vê a coisa, que nem houve lá no Gênero 4. Se fizesse a coisa normal, normal, não acontecia nada. Passava a beveteira, ele rasgava a cara. Mudou todo instante para quando ela. Um tempo depois, levamos toda essa, levamos toda essa tiravolta para chegar lá. Chegamos lá. O Tangredo morre, assumiu o Sarney. Desgraça. Aí, assumiu o Sarney. Vou fazer justiça aqui. Eu... Posso só voltar um pouquinho que eu queria inserir a vida, especificamente, a vida partidária do senhor nessa história toda, né? O senhor era do PTB e aí... Não, o senhor era do PTB antes do... antes do... Isso. Aí, com a instituição do bipartidarismo... Com o PMDB. Foi para o PMDB, para o MDB, no caso, né? E o senhor sempre foi um político muito independente, né? Assim, pelo menos, desde que eu me entendo por gente e acompanho política, o senhor sempre foi bastante independente. Como foi essa transição de o senhor estar num partido, né? Com um nome trabalhista no meio e aí... Todos vocês, não só o senhor, né? Todos vocês que foram submetidos ao bipartidarismo tiveram que escolher um lado, literalmente, né? E começar a fazer política a partir dali. Foi muito difícil? Quais as consequências disso, o senhor acha que... As consequências que a sua própria vida política teve com isso, as suas decisões, o seu modo de fazer política, as suas alianças, a sua decisão por ser um político mais independente? Como foi essa transição? No cara, ela foi obrigatória. Extinguiram os partidos, extinguiram os partidos. A primeira extinção do partido, eu diria que foi até positiva. Os partidos no Brasil não têm história. É triste, mas... Aí na Argentina, no Chile, no Uruguai, aqui do lado, os partidos têm história, têm biografia. O Brasil, no tempo do Império, na Primeira República, não tem um fato ligado à partida política que apresentou alguma coisa. Nada. A independência do Brasil foi um negócio do príncipe, do rei de Portugal, com o príncipe brasileiro, pirou, rodou numa capeta e voltou na outra. A República foi um golpe de Estado. Estavam discutindo para mudar o Ministério, era o primeiro parlamentarista, mudar o Ministério, o que quiserem. Derrubaram a República. Tanto que, as coisas dizem, por que o Tiradentes é tão festejado? O que ele fez? Ele foi festejado que quando ele quiserem fazer Badalá, a República, não tinha nenhum nome para dizer. Fulano, Bertrand, ninguém tinha feito nada. Então, Tiradentes é uma morte bonita, heróica. se olhar, põe para cá as justiças, as reformas sociais. No mundo inteiro, para conquistar a lei nas 8 horas, os trabalhadores lutaram, se esforçaram. No Brasil, o presidente da República, lá em Tietchan, o presidente baixou por Tietchan, lei das 8 horas, salário mínimo, foi tudo por Tietchan. Os partidos, quando, em 64, quando vieram a da ditadura, abriu a legislação eleitoral. O partido podia se criar. Daí fizeram o que nunca tinha sido feito no Brasil. Como é que fariam os partidos por isso? Antes, o partido foi com um grupo de municípios que era um palito, que evitava o partido. Esse partido nomeava diretor regional do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e tal. Esses nomeavam os diretoros municipais. Era tudo que tinha para baixo. O Castelo Branco determinou a lei. Um grupo brasileiro do município, lá no município, esse grupo se reunia e criava um partido político. Para eles vigoraram naquele município, tinha um percentual de filiados eleitores, um tanto por cento do total, tinha que ter tantos eleitores. Tantos eleitores tinham votado para o partido político naquele município. Para criar um diretor regional, tinha que fazer uma convenção regional. E tinha que ter partido organizado em metade dos municípios. Organizado o partido de metade dos municípios, ele se reuniu e criava um diretor regional. Aí tinha o diretor regional. Para fazer o diretor nacional, tinha que ter maioria em 60% do Estado. 60% do Estado tendo o diretor regional, criava o diretor nacional. Repara que é um partido de conteúdo. Só que nessa luta, o que aconteceu? Tinha um bolo de partidos, só sobrou o PSD, a UDN e o PTB. Então, organizamos o partido. Só que esses partidos foram, foram, e lá pelas tantas, a Arena, a Arena fiz todos os governadores, presidente da República, prefeita da República, tudo era dela. Mas, de repente, a coisa começou a mudar. De repente, nós começamos a crescer e crescer. e chegou lá pelas tantas, o MDB começou a ganhar. Começou a ganhar. Então, o que eles disseram? Extinguiram o partido por isso. Que era a Arena e o MDB. Extinguiram os dois. E nessa extinção dos dois partidos, abriu-se um leque de organização partidária. E foi quando o MDB se tornou um grande Estado e naquele debate, naquela luta da morte do Tancredo, e naquela caminhada que a gente fez, nós terminamos com a presidência da República, carneio-presidente, MDB, praticamente todos os governadores, Senado, e o Brasil viveu uma democracia. Convocamos a Assembleia Nacional Constituição, a Assembleia foi criada, exerceu as atividades, e uma Constituição que tem as coisas erradas, não é coisa certa, mas entramos na normalidade da vida democrática. O que é, Caio? Pois é, eu ia falar que... Fala. Eu ia falar que houve essa lei de extinção do MDB e da Arena, mas aí, dando liberdade partidária, mas aí a gente teve esse excesso de partidos que o senhor sempre criticou, que nenhuma democracia tem esse excesso. Mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Eu queria retomar o seguinte, senador, eu vi em algumas entrevistas que o senhor fala de uma, enfim, de aulas que o senhor teve na sua juventude com o grande pensador do trabalhismo, que é o Alberto Pasqualini, e no Senado o senhor chegou a editar alguns livros de Alberto Pasqualini, que hoje é esquecido, assim, pela juventude, ninguém conhece mais, enfim. Eu queria que o senhor abordasse um pouco dessas ideias e fruto dessa amizade, dessas leituras, o senhor fala que ele é como se fosse um guia para o senhor, fruto disso, passasse uma mensagem para os jovens relacionada às ideias de Pasqualini. Eu vejo isso, meu amigo Caio, e realmente eu acho que a nossa mocidade ela, nessa angústia que nós estamos dizendo, um presidente da república destemperado, a oposição já radicalizada, o Brasil que era num caminho, olha, pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil estava no caminho de consolidar uma base sólida na ética, na dignidade, na seriedade, na respeitabilidade, operação Lava Jato adquirida um espetacular, as coisas estavam realmente feitas, a votação da lei da ficha limpa foi votada em meio à participação do povo, foi uma emenda popular, milhões de pessoas assinaram essa emenda e ela foi aprovada, no meio desse contexto todo, a gente tinha condições de avançar, olha, eu vejo hoje no Brasil, olha, eu estou, esse programa que eu tenho com vocês, eu fico pensando, se lá, no início, quando isso começou, aquela avalanche de Deus, Pátria e Família, ame, eu deixo, se nós tivéssemos esses meios de comunicação, se a gente tivesse falar, conversar, nos reunir, mostrar, em primeiro lugar, mostrando que aqueles dados que eles apresentavam, de robalheira, de estando, não era verdadeiro, não era aquilo que eu vi, seria outra coisa, hoje, nós vamos fazer isso, hoje, o meio de tudo isso, podemos fazer aquilo que lá, nós vamos fazer, hoje, os meios sociais estão aí, estão à mercê de qualquer um, você, com esse seu programa política ao quadrado, foi um tema excepcional, de gabarito, errou agora me convidar, mas os propósitos são os melhores, vocês hoje podem avançar, olha, Caio, olha, minha querida Lívia, nem você sabe a perspectiva do alcance desse programa de vocês, despretencioso com relação àqueles impor ideias, despretencioso, no sentido, vocês vão se reunir, mas tem um pensamento, vocês pensam nisso e querem impor a pessoa, não, aqui o quebra-pau impera, viu, senador, aqui a gente discute, debate, mas cada um diz o que pensa, diz o que é importante, para uma cidade é importante esse quebra-pau, porque no meio desse quebra-pau, cada um defendendo a sociedade, que eles vão pensar uma de a, outra de bem, outra de cê, e vai dizer qual é o caminho certo. E o Pascoalino, senador, e o Pascoalino? É aí que eu quero chegar, nós tivemos essa sorte naquela época, naquela época o Pascoalino, um profetor intelectual, um homem de bem, ele estudou no seminário, foi até quase, os últimos anos, saiu, entrou na política, ele é um pensador, e escreve, se tu quiser, eu mando para ti, eu editei no Senado, um meu, analisando ele, e as obras dele, ele era muito sincero, aquela era uma briga, os caras, uns diziam que ele era comunista, outros diziam que ele era, eu não sou nem comunista, e não sou absolutamente nada mais do que um homem que busca a justiça social, eu defendo uma política social em que a busca do bem comum esteja em primeiro lugar, então, nós nos reunimos, para escutar qual vai ser o nosso caminho, se os meios de produção, se querem na mão dos empresários, se o objetivo é a busca do interesse social do conjunto, é uma coisa, eu quero isso, eu quero, se o capitalismo tem entrosado com a busca do bem comum, do bem social, eu estou com isso, se o comunismo quiser que os bens sociais sejam à disposição de todos, não é isso que me importa, eu, a busca do bem comum, todo cidadão tem direito ao trabalho, e como remuneração do seu trabalho, ele tem direito a uma disposição, onde ele tem direito a saúde, educação, cultura, lazer, moradia, os princípios básicos, ele tem que ter garantido para ele, isso, dê o nome que quiser, mas ele tem o importe, ele fica no fim, e não na teoria da doutrina, como é que é, como é, eu defendo uma doutrina, em que os, os cidadãos, todo cidadão, tem direito ao trabalho, e é obrigado ao trabalho, e funda, remuneração do trabalho, deve ser uma remuneração, que dê para viver com divinidade, e aí, na base disso, ele desenvolve, e baseado nisso, alguns falam da igreja, acontecem que ele era como isso, eu antes, saia, em 1950, ele foi candidato a governador, naquela época tinha, a liga de, como é, na igreja tinha uma liga, defesa, para dizer os candidatos que podiam ter, os candidatos que não podiam ter, o voto dos católicos, e aí, na igreja, eu estou na missa, e o pai, olha, levante, patrocinador é como isso, católico não vote como isso, alguém vai votar como isso, e eu levantei, o cara me olhando, não sei o que, e eu levantei, eu olhei de 18, 16 anos, ele não é católico, ele é tão cristão, como eu e o senhor, mas a LVF, naquela época, tinha, a igreja tinha, a liga eleitoral católica, então, na LVF, ele fez esse, o candidato que pode votar, então, para governador, mas o qual ele não pode, porque ela é como isso, e perdeu o primeiro lugar, o homem, a ideia de um conteúdo sério, no Senado, ele fez toda uma campanha, embutida da democracia social, do trabalho, ou responsabilidade, ele foi uma pena, é um dos líderes intelectuais, sério, correto, que o Brasil teve, dos melhores que nós fizemos, não teve jeito. Senador, falando de ideias, né, ideias que embasaram, as primeiras ideias que embasaram seus movimentos políticos, hoje em dia, o senhor acha que tem algum partido, ou alguns partidos, que conseguem equilibrar melhor ideologias, ou o senhor acha que hoje virou apenas, assim, o viver o dia-a-dia atrás de cargos e da próxima eleição? Tem algum partido que o senhor diria que consegue equilibrar isso melhor? Ou está todo mundo aprendendo ainda? É, eu acho que pode dizer que está todo mundo aprendendo, mas digamos assim, na maneira de estruturar as coisas hoje, o tempo congresso nacional, tem partido de ideias, tem partido de conteúdo, mas alguém está apresentando isso no debate do dia-a-dia? O Ulisses levantou e disse, o meu partido defende, com relação à terra, o problema de uma reforma baseada nisso. Tem alguém que diz isso? Tem outro partido que diz, eu, com relação à distribuição de renda, eu defendo isso. Não tem. Porque nós estamos vivendo na época, em primeiro lugar, na Assembleia Legislativa, tem 17 líderes, sendo 14 líderes de um deputado só. O Senado deve ter mais de 20 e tantos partidos, na Câmara dos Deputados também. E tem uns partidos que hoje não tem. Então acontece isso que está acontecendo. A Constituinte viveu um momento muito bacana. O debate, a discussão, era um trabalho geralmente de primeira grandeza. o Sarney foi o grande responsável pela confusão que deu. Houve uma discussão entre parlamentarismo e não-parlamentarismo. E o mandato do Sarney, que no regime da ditadura militar, tinha sido levado para seis anos. E aí os mesmos, o Mário Cobras, que era o líder do MDP na Constituinte, eles definiam baixar o mandato para quatro anos. Então deu essa discussão. E o Sarney, presidente da República, ficou naquela. Então ele fez uma proposta, vamos baixar para cinco anos. Então os caras que aqui iam baixar para quatro anos, diminuindo o mandato do Sarney, de seis para quatro. Essa era a proposta. O mandato da Constituinte, hoje é seis, baixar para quatro. Se aplica a todos os governadores, a todo o presidente da República. Então o Sarney não quis, não topou. E aí criou um grupo, é o chamado Centrão. que está lá até hoje. Criação do governo do Sarney. O Centrão era um governo que, duas coisas que eu queria. Primeiro, derrotar o parlamentarismo. E segundo, o mandato ficou, ficou realmente, não ficou nos seis anos que eles queriam, mas o Sarney determinou que viesse para cinco anos. Então ali, nasceu o Centrão. O que que era o Centrão? Na Constituinte, o MDB tinha uma maioria espetacular, que é enorme de Doutor Jair. Com o Centrão, se dividiu. E o Centrão, desde uma maioria para ele, contra o Litz de Kobari, para aprovar as reformas e fazer a Constituinte. o lema dele, o deputado Roberto Carvalho, deputado federal de São Paulo, ele tirou o lema, é dando o que se recebe. Meu coitado, São Francisco de Assis. E aí, o senhor troca, troca. Da um, da um, da um, da outro. E as reformas, as modificações foram feitas. Eu, na época, eu era governador do Rio Grande do Sul e disse que, não, mas por amor de Deus, nós vamos brigar por causa de seis anos. Se Sarney quer ficar seis anos, que fique. Parlamentarismo, num dia, não importa. Na França, é oito anos. Quer dizer, o problema é adotar o parlamentarismo. O resto vai adiantar. Não, deu a briga, não toparam, ganhou o parlamentarismo, ganhou, caiu o parlamentarismo e ganhou o governo com cinco anos. Pois é, e veio o presidencialismo presidencialismo de coalizão. Um presidente tentando fazer uma maioria com 30, 40 partidos. Como é que consegue? O senador, a gente conta. Consegue com o troca-troca. Pois é. Mas lá da cara, esse governo, no início, esse governo, no início, foi muito firme. O que tal? O troca-troca mais escandaloso. Agora, esse troca-troca, nesse agora, inventaram a imensa o deputado do senador tem uma emenda impositiva. Impositiva. É a emenda 250 milhões, 130 milhões, não sei o quê, para a estrada tal, de tal lugar, tal lugar. E aquela emenda tem que ser cumprida. E agora, para eleger o presidente da Câmara e o presidente do Senado, o número X, deputado, o número X do senador ganharam essa emenda. Eu acho que... É o troca-troca, é o tanto que se recebe, muito pior do que naquela época. E até o cachorrinho do senhor está protestando contra esse troca-troca, viu? Eu acho que está protestando contra isso. Ivete, ele está, por exemplo, o Caio está dizendo que até o cachorro está protestando. A gente adora cachorro, senador. Ele pode deixar ele protestar. Senador, senador, a gente contou, a gente contou que o senhor passou por 18, 18 presidentes ao longo de toda a vida do senhor. Eu queria propor com o senhor uma brincadeira que é um pinga-fogo e eu peço, portanto, disciplina do senhor para falar duas ou três palavras sobre cada figura política que eu falar aqui, entendeu? Então, eu vou falar o nome, o senhor fala duas ou três palavras sobre esse nome. E aí, a gente vai fazer esse pinga-fogo. Uma frase, alguma coisa assim. Não pode delongar. Vamos começar pelo primeiro. Getúlio Vargas. Um grande nome. Teve os erros, escuto, mas trabalhou a favor do Brasil e o desenvolvimento do Brasil tem o nome Getúlio Vargas lá no seu início. Homem de dignidade, um homem sério e um homem honesto. Juscelino Kubitschek. Um grande brasileiro. Realmente, ele fez o Brasil crescer como nunca tinha acontecido. Fazer uma capital como ele fez em quatro anos não dá mais lugar. O Brasil cresceu às suas rodas e tudo. Alguns equívocos, mas um grande brasileiro. Agora eu vou dar um grande salto aqui e vamos para Itamar Franco. Eu fui líder do governo do Itamar. Olha, eu ficaria aqui fazendo uma hora para falar do Itamar. Um mais digno, um mais correto, um mais decente. Um governo espetacular. O plano real foi ele que criou, foi ele que fez. E para fazer o plano real não deu um pé de melancia para ninguém. ninguém ganhou um copo d'água. Foi um homem decente, honesto. Olha, que pena. Ele foi honesto. Na hora que eles se reuniram para mudar a Constituição, a Constituição que ia terminar de sair e permitir a reeleição, era ali do governo reunir. A equipe do governo era presente. O que fizemos? eu como senador votei contra a reeleição. Agora que eu sou presidente é votar a emenda, sou contra a reeleição. Aí o Fernando Henrique era o ministro da Jornal da Senhora. E eu também, eu era senador, votei contra, agora sou contra. Assumiu presidente e não comprou a reeleição. Foi uma hora estendo. A primeira coisa que começou a corrupção foi a votação da emenda que percebeu. o Fernando Henrique. Já dei o pensamento dele. Então é isso. Nada a acrescentar sobre o Fernando Henrique? Eu acrescentaria mais que foi o problema da Vale do Redoso. Quando ele iniciou as privatizações, privatizou a Vale do Redoso. Os grandes empresários estão na frente de um nome extraordinário Antônio Emílio de Moraes. O Tamar pediu para mim, eu fui falar com o Antônio Emílio de Moraes para ser ministro da Indústria de Comércio. Ele disse, olha, é uma grande honra da minha vida. Eu gostaria com grande alegria. Mas agora vamos privatizando a Vale do Redoso. Tem um conflito entre as empresas e o governo. Eu não posso ser ministro e empresário porque ninguém pode ajudar um dia a fazer o outro. Então eu fico fora. Eles tinham organizado um esquema para privatização. O que acontece? Vesso da eleição, o governo tira os fundos de pensões do Banco do Brasil que estava com essa empresa dos empresários ficou com a outra empresa. E os fundos de pensão da Petrobras também foram para a outra empresa. Essa aqui ganhou. De repente, sem mais nem menos, os empresários ficam falando sozinhos e o governo entregou a empresa para esse cara que era que era um dos maiores mais ricos do mundo brasileiros. O Eke Batista. O Eke Batista. O Eke Batista sem mais nem menos entregaram para ele. E deu essa confusão depois do senhor Fernando Ferrandeiro. Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha. As coisas iam bem. ali com ele o Moro tinha aparecido. O movimento da Lava Jato tinha aparecido. Que nasceu de um contexto geral. Não dá para dizer A, B ou C. Você pode deixar de trazer para o debate os grandes empresas da Associação de Peiteira. Elas se reuniram na época não para fazer corrupção, mas olha, quando o petróleo em alto mar, o Brasil vai ser um grande produtor de petróleo, vai ter grandes empresas, grandes negócios, então nós temos que reunir eles. Não vamos bater um e brigar um com o outro, aí vai dar, a gente vai fazer brigar pelo mesmo objetivo, vai acontecer que nem aconteceu na indústria elétrica onde deu uma briga e até hoje não está certo. E fizeram um monte. Puseram o movimento, foram se acertando e foram indicando o nome. O nome para Petrobras, outro nome para Petrobras, outro nome para Porto de Santos, outro nome para Petrobras de Caxias, de Uruguay do Sul, e ligaram o nome. E aí veio, 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 e nasceu essa coisa toda. Esse elo de corrupção, essa coisa que foi feita, e foi não crescendo, e foi não crescendo, e pegou Deus e roubou. Não dá para dizer que A ou B ou C, foi um contexto geral. E eu estava lá, olha, a luta que eu e outros fizeram para criar, para mexer nessa coisa. Assim, no Senado tinha um grupo, na Câmara tinha um grupo, no governo, esses caras estavam reunidos, e as coisas foram indo, foram indo, foram indo. E só que, de repente, depois de não sei quantos anos, aconteceu um milagre. Um milagre que foi esse Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, fantástico, fantástico, topou a parada. eu e outros, nós não conseguimos, depois de muita luta, de muito impedimento, criar uma CPI, emplacar uma CPI, combate à corrupção, e ela foi adiante. Esse Supremo que está aí, o Joaquim Barbosa como presidente, topou a posição, topou, fez o negócio, e a coisa toda aconteceu. Condenou. E, por fim, aqui nesse pinga-fogo, Jair Bolsonaro, olha, eu fico pensando... O senhor voltou nele, né? O senhor voltou nele? Não, por amor de Deus, eu votei em branco. Eu votei na Marinha, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, eu votei em branco. Agora, uma grande coisa que eu vejo, Bolsonaro podia ser um herói. Se ele abraça, ele não tinha nada, não era nada contra ele. Se ele abraça, combate, eu sempre de mim, une, soma e dá as mãos, e adianta. Não fez, está aí essa coisa tremenda. Então, eu tenho certeza, quer dizer, é Lula e Bolsonaro, um contra o outro, e um parece que tem que dar as mãos, fazer uma coisa meio de propósito, quer dizer, é triste, muito triste. Eu acho assim, às vezes, que Bolsonaro não passa um psicoteste de automóvel. frase forte, ele não se controla quando ele fala. Quando ele vê o microfone e o povo ali, ele diz as coisas, diz, e muitas coisas contra ele. Quando ele diz uma frase dessas, foi, o Paxi, o que é que tinha que ser uma coisa assim? Agora, toma na vida, por favor, o Paxi. Para que que foi? O que é isso? Senador, a gente ainda vai falar bastante desse contexto atual. Quero voltar um pouquinho na história, nossa primeira eleição direta da Nova República, acabou no impeachment, e o senhor trabalhou muito nos meandros do impeachment, do Collor, no caso, não é? Nos meandros, não, coordenei o impeachment. Isso, tudo bem. Na época, as lideranças não queriam, porque elas diziam, até o Ulisses disse para mim, mas o Pedro, vocês viram lá o Getúlio e viram o Jango? Eu queria uma comissão dessa, mas eu achei. Não me arrependo. Então, isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor estava lá, dentro do impeachment. O senhor percebeu que alguma coisa estava errada, no sentido assim, que a gente necessariamente ia ter tanta instabilidade num futuro próximo, e se isso fomentou no senhor a sua independência? Porque eu me lembro, nessa época do impeachment, não precisamente, foi quando eu estava começando a me interessar por política, já novinha, e eu lembro muito do senhor também no governo do Itamar, abrir o jornal e ver os seus pronunciamentos, e sempre com muita independência. Eu queria saber como foi esse processo de impeachment do Collor, se o senhor já imaginou que a gente viveria tanta instabilidade, e se o senhor decidiu naquele momento, tipo assim, eu preciso preservar a minha independência em relação ao que vem por aí. Olha, Olivia, eu tenho uma independência desde o início. Quando eu fiquei com o Pasfalini, o Berizola é que mandava no PTB, eu era presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito, e fiz um congresso muito bacana de estudantes de Direito, estudantes intelectuais do Brasil inteiro, o Berizola, prefeito de Porto Alegre, me chamou, eu era do PTB e ele também, e me entregou o comando da mocidade para fazer a campanha dele para o governador, e eu aceitei. Mas quando eu vi a campanha, ele fez uma aliança com o PRP com os integralistas, e elegeu o Senado o Guido Bondi, o senador do PRP, integralista, e eu defendia que o Pasfalini devia ser reeleito, o Pasfalini está meio aduentado, mas ele tinha saúde para continuar no Senado, e ele não deu. Ele fez um acordo com o PRP, que era o Partido Integralista, e eu larguei o Mourão. Então, a minha cartura de independência foi permanente. O ministro do doutor Ulisses foi o primeiro vice-presidente do partido, há muito tempo, na época da doença dele, eu praticamente levei o partido como presidente, mas nunca identifiquei com o grupo de Kérsia, com o grupo que teve força no Senado, a Câmara de Diputados. A minha independência eu sempre mantive. Graças a Deus, eu não me arrependo. Lá, naquele início, foi isso ali. De lá para frente, nós sempre tivemos uma restrição, eu com o Brasileiro. Embora eu reconheça que no fundo, eu acho que se ele não tivesse feito um acordo com os integralistas, provavelmente não tinha sido eleito, e a história tinha tido uma outra composição. Mas essa independência que o senhor Gil mantive em todos os momentos e em qualquer hora. Mesmo as coisas, por exemplo, quando houve a operação Lava Jato, eu não, era denunciado do PTB, do PMDB, o que tinha que dizer, eu dizia. E quando nós aprovamos a operação Mãos Limpa, foi um projeto fantástico de iniciativa popular, o povo levou esse projeto e nós, pelo que ameaçamos no Congresso, na hora da votação, havia um movimento tremendo para não votar o projeto. Tremendo de não votar o projeto. Ele chama Mãos Limpas mesmo, o senador? Mãos Limpas? Ficha Limpa, né? Ficha Limpa. Ficha Limpa. Ficha Limpa. Ficha Limpa. Mãos Limpas é lá na Itália. Isso, isso. Quando assistiu uma campanha aqui da Ficha Limpa e da Lava Jato, o procurador-geral, o senhor Fernando Henrique Carlos, com oito anos, ele era, nós chamávamos ele de engavetador-geral, porque ele não aceitou uma denúncia contra ninguém. Então, eu fui na Itália e trouxe esses procuradores das mãos limpas e vieram aqui e coordenaram e orientaram a nossa torre para fazer esse movimento. E foi, e realmente deu certo. Infelizmente, agora, sinceramente, minha amiga Lívia, meu amigo Caio, eu acho que nós estamos num movimento de desmoronar, que eu não sei como é que vai acontecer. Sinceramente, não saberia dizer. Tá ali. E se tem um grupo que quer fechar com o Lula ou quer fechar com o Bolsonaro, um quer com o outro, um não querendo o outro, e se nós não tivermos uma capacidade para levar isso adiante, qual será o final? o programa de vocês é um programa significativo, porque eu acho que o cara que está pensando em se reeleger, deputado, ele tem que ver como é que vai ser, como é que não vai ser, quem é que eu vou apoiar, mas quem pensa no Brasil tem que virar as costas para essa bipolaridade e quer implodir com o Brasil. Repare que nós temos nomes, se você perguntar quem é o cara da rua já apresentou, não vou dizer, se eu dizer eu já estou queimando o cara, quer dizer, mas tem nomes de maior importância, de maior significado, é o que nós não podemos partir por uma rara declaração, ódio com ódio, o que nós tivemos, não, o Lula quando ganhou, o adversário dele era os candidatos hoje, e o Collor que era não, 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 eu não ouviu essa polaridade, não havia Lula e Collor, Collor era o que a gente menos imaginava, uma eleição que tinha Brizola, tinha Covas, tinha doutor Luzísio Varães, tinha o Severo Gomes, tinha Caetano, o Moro, quem é que ia imaginar um líder operário que veio do zero e um o 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 de Alagoas que não tinha significado nenhum que a gente tinha de mais importante na vida dele é o casamento que ele fez com a milionária e foi a festa mais bacana que o Rio de Janeiro já teve foi o casamento do Sr. Collor é isso que se conhecia dele. Senador senador o senhor tem uma uma trajetória muito coerente ligada a alguns temas né o senhor já falou um pouco dessa questão da justiça social etc mas outro tema é o tema da corrupção então o senhor sempre sempre enfim quis instalar CPIs lutou muito por instalação de CPIs etc e sempre combateu né contra esse esse mal brasileiro é assim eu queria entender um pouco o apoio do senhor que eu considero um pouco acrítico aí o senhor o senhor vai me contestar talvez em relação a Lava Jato porque no meu entendimento seria muito importante que uma operação ela ela viesse e tentasse realmente investigar e levar pessoas poderosas para a cadeia e condenar etc mas a partir do momento que essa operação ela se torna muito midiática e quer interferir diretamente na democracia ou seja escolhendo quem vai ser quem vai poder ser candidato ou não isso pra mim já é muito complicado já é demais e as consequências elas são negativas por exemplo na Itália houve esse combate à corrupção e tal desde 95 o senhor até fala das operações cita o Papa na criação de uma CPI cita o Papa da época que falou que o Brasil precisava de uma operação mãos limpas desde aquela época mas a operação mãos limpas deu no Berlusconi por exemplo e veio muita corrupção depois aqui deu nessa questão do Bolsonaro nessa polarização política nessa devastação do ambiente político partidário as pessoas estão com ódio à política o que o senhor acha assim da Lava Jato é possível criticá-la e apoiar ao mesmo tempo ou ela é tudo de bom mesmo e veio para moralizar o Brasil em primeiro lugar agora no governo Bolsonaro o problema que tem é o problema dos filhos dele que na minha opinião quando abriram a operação na Assembleia Legislativa de Rio de Janeiro para fazer a operação que tem hoje no Brasil inteiro os deputados que pegaram dinheiro dos funcionários é uma coisa que desgraçadamente existe pelo Brasil inteiro é a rachade mas eu disse eu disse na época se eu não pegar agora o filho do presidente que foram abrir o negócio e naquela pegaram tem 30 deputados que tem aqui e foram pisar o presidente e eu critiquei aquilo então se ele é contra eu não sou contra mas é o momento ficou 10 anos sem agora deixa eu terminar essa coisa não isso atingiu o presidente e mudou muito as coisas que ele fez agora a operação Lava Jato repara que ela foi feita contra tudo contra o IDB contra o PT contra o PSDB contra o PP ela pegou gente de tudo que é lado tudo que é lado não vi negação nenhuma dos políticos com o pessoal da Lava Jato eles levaram a coisa agora houve um momento realmente que eles devem ter ficado empolgados porque as coisas estavam dando certo estavam realmente fazendo as coisas houve violência contra algum empresário e os empresários foram terminando contando as coisas contando as coisas dizendo e uma coisa que eu digo tem alguma coisa que diz contra que o governo Lula as coisas foram levadas para as coisas acontecer que a Petrobras foi entrou nesse esquema ou em alguma dúvida nesse sentido agora dizer que que o que o Moro lá pela Santa atuava em conjunto com o procurador nem sei mas se o Wilson conversou mas nessa hora as coisas eram tão grandes eram tão imponentes tão imaginárias que eu com toda a sinceridade não dava dizer não dava dizer que foi contra o governo Lula porque foi contra o governo contra o Lula não dava dizer que foi contra o MDB pegou um bolo de gente não dava dizer o PSDB o PSDB pegou o Serra pegou o ex-governador pegou um bolo de gente o PP o atual presidente do PP que está berrando esse jeito é um dos que está mais implicados então atingiu todo o contexto geral agora eu vejo o seguinte o que aconteceu agora o senhor Fachin relator da Lava Jato relator 4, 5 anos que ele comendou tudo coordenou deu relato imaginou buscou o que era o que não era o que estava tudo durante 5 anos e agora 5 anos depois ele vem dizer que essas operações estão todas erradas que não podia ser a República do Paraná tinha que ser ou no Rio ou no Brasil tem lógica durante 5 anos deixou tudo ser feito guardou na manga uma carta para na hora apresentar o senhor Gilmar Mendes levantado uma questão ele pede vista de um processo que ia ser julgado fatos praticados pelo mono deixa esse processo 3 anos na gaveta e na hora apresenta por amor de Deus por amor de Deus o que que se vê no mono quer dizer rovalheiro o que ele fez ele eu achei e até você perguntou se eu votei no Bolsonaro não, não votei mas é que quando o Bolsonaro publicou o negócio do governo e disse eu vou botar o mono de ministro da justiça e da defesa dois ministérios para ele ter o comando operacional e lá ele tem liberdade total se ele indicar o filho meu está indicado eu não faço nada aí ele indicou o Guedes eu vou indicar para a ministra da economia um que vai enfechar toda a área da economia ministra da fazenda ministra da economia ministra do indício de comércio presidente do Banco Central presidente do Banco do Brasil essa série de cargos que cada um mandava e na hora disse se tinha um assunto da área econômica não tinha forma de fazer não ele vai mandar em tudo e ele indicou eu dei uma declaração dizendo olha eu acho que o início do governo dele é isso que está correto está muito positivo aí que isso eu tinha votado ele não tinha votado coisa de novo não tinha coisa de novo por amor de Deus agora ele adotou essa posição depois aí é que eu acho de certa forma o negócio do filho dele estar envolvido naquela coisa toda o Bolsonaro perdeu a autoridade perdeu a independência era uma juiz fantástica ele não teve eu até não posso criticar porque é filho não tem a grandeza dizer e agora deve para entender porque os filhos tem uma eles tem os três mais o presidente uma intimidade de torçamento que vê que eles trabalham meio que em conjunto agora de repente não mais que de repente o senhor Fachin bota o julgamento cinco anos depois cinco anos depois ele que tinha o relator de todas julgou todos olha isso aí não vale não está tudo errado o senhor geralmente que está com o processo na gaveta tira o processo da gaveta no dia que ficou até aqui botou em montação é isso que está acontecendo agora dizer que o 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 moro errou em assumir o ministério mas na época eu não pensava na época eu pensei não o cara está lá e vai fazer Senador, mas eu ia falar exatamente isso Porque eu vi numa entrevista Do senhor muito interessante Que algum jornalista Em determinado momento ele pergunta Por que que você não assumiu O senhor, por que que o senhor não assumiu Um cargo no governo Itamar Porque o senhor foi chamado Claro, aí o senhor disse Que não achava ético Porque o senhor tinha sido Um dos grandes artífices Do impeachment do Collor E aí o senhor até citou Que no Rio Grande do Sul As pessoas, o eleitorado Fica muito bravo, por exemplo Quando as pessoas Que tiraram o Getúlio E depois assumiram cargos No governo subsequente Foram muito mal vistas Aí o senhor faz essa comparação Entre o senhor no governo Itamar E as pessoas que aceitaram cargos No governo posterior ao do Getúlio O Moro não fez muito mais Do que isso Tipo assim Porque, por exemplo Eu, Lívia Eu acho Que conhecendo a história do senhor Como eu conheço O senhor participando Do processo de impeachment do Collor Como senador Exercendo seu papel legislativo Da forma como foi O senhor assumindo um governo Um cargo no governo do Itamar Eu não acharia que o senhor Estava sendo não ético Mas o Moro fez muito mais Do que isso O que o Moro fez? Ele aceitou um cargo Num governo Ele deixou uma carreira jurídica Para assumir um cargo Num governo Que o grande adversário Do presidente eleito Tinha sido preso Por denúncias dele Entendeu? Eu acho que isso foi o mais grave No caso do Moro O senhor não acha não? Agora até é fácil de achar Sim, agora é fácil Agora é fácil Mas na hora Na hora Quando eu vi Eu achei que Eu confiei no presidente Eu achei que o presidente Ia dar força para Então as coisas seriam uma maravilha As coisas já estavam O mais difícil Já tinha acontecido O Lula já estava na cadeia O grande empresário Já estava na cadeia As coisas já tinham acontecido Eu acho que é coisa Eu achei que ia adiante Nunca eu pensei Que ia dar uma volta Nunca eu pensei Que o senhor Fachin Ia dizer que tudo Que ele fez durante cinco anos Estava errado E que tinha que voltar para trás Então as coisas Podiam Podiam realmente Ter tido outro sentido Acho que Por exemplo Eu entendo Eu tenho filho Graças a Deus Eu nunca pensei Tomar uma decisão De um ato Desabonatório dele No sentido de Condenar ou não Condenar Mas eu vi Naquele momento Uma disposição Se o Naquele momento Eu ainda não tinha Essa ideia Que eu tenho hoje Do Bolsonaro A ideia que eu tenho Do Bolsonaro Hoje É que ele é um homem Consequente As coisas que ele diz Muda conforme Tem o horário do tempo Mas eu achar Que ele assumindo o ministério Ele ia realmente Levar adiante As coisas Que já estavam encaminhadas E voltou tudo atrás Aí é o que eu vejo O Supremo Estava desde o início Com o negócio ali Desde o início Minha querida Minha querida Ministra do Supremo Lá de Mila Gerais Terminou Mudando Terminou Mudando o voto Dela Eu acho Que Foi o momento Que eu sofri Muito 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 Mas acho Com toda sinceridade Eu tenho respeito Pelo Moro Tenho Piedade dele Que Renunciou A justiça Levou uma paulada No carro dele E agora Nessa interrogação Agora acho que Está ganhando muito dinheiro Agora Na iniciativa privada Eu não estou sabendo Estão falando Alguma coisa nesse sentido É verdade? Ele trabalha Ele trabalha Na iniciativa privada No escritório Super famoso De advocacia Inclusive Fazendo Com a certa relação Com as empresas Que ele condenou Outrora Ele faz programas De compliance Que é programas Contra a corrupção Para essas empresas Ele faz alguns trabalhos Relacionados a essas empresas Hoje ele está ganhando Está ganhando muito bem Assim Ele não está Enfim Ele não está abandonado Assim não O senador Só uma Para um pouquinho Para um pouquinho Eu lamento muito Isso aconteceu Eu lamento muito Está certo Está certo que a situação Dele tinha ficado Delicada Largou Largou A justiça Demitido Do ministério Pegar uma coisa Dessa Mas agora Ele está Depois eu falo O nome Do direito Do escritório É um escritório Famosíssimo Mundialmente Escritório De advocacia Ele inclusive Advogou Para um bilionário Lá de Israel Contra O processo Da Vale Do Rio Doce Também Tem algo assim Depois a nossa Produção Pode Alvarez e Marçal Alvarez e Marçal O nome do escritório Mudando de assunto Lamento muito Lamento muito Mudando de assunto Outra pauta Histórica do senhor Além de Corrupção É reforma política O senhor já chegou A propor Em diversos momentos Lá atrás Lá atrás Essa coerência É maravilhosa Do senhor Porque lá atrás O senhor chegou A propor A questão Do financiamento Público De campanhas Lá nos anos 90 Isso só veio A ser aprovado Na verdade Pelo STF 2017 2018 Por aí Então É É uma É uma luta Longa do senhor Essa questão Da reforma política Já chegou A propor Até uma Constituinte Exclusiva Para isso Recentemente Contudo Por causa Também Desses escândalos A gente Houve algumas Mudanças No congresso Importantes Como A que o senhor Já citou A lei da ficha limpa Uma reforma Importante Agora Estabelecendo Também A cláusula De barreira Para partidos Ou seja Aqueles partidos Que não atingirem Determinada Quantidade de eleitores Eles não vão ter Recursos do fundo Eleitoral Isso No médio Longo prazo Tende a diminuir Essa quantidade Vergonhosa De partidos Que a gente tem Hoje Então a gente tem O financiamento Público Que o senhor Sempre pegou A gente tem Essa limitação Do número De partidos Vindos Da Cáusula De barreira E tem A ficha limpa O senhor Acha que A gente Está no caminho Certo Com essa Legislação A gente Precisa De mais Alguma Uma coisa Financiamento Público Os exemplos Que eu acompanhei No mundo Me pareciam Positivos Mas eu vejo Tanta confusão Agora Tanta discussão Em primeiro lugar Os partidos políticos Ficaram a montar Essa Essa verba De campanha Está sendo Usada Não para eleger O deputado Para trazer o deputado De outros lugares Eu vou para aquele partido Porque a verba de campanha Tem maior que aqui Eu não fico nessa Porque a verba de campanha Que tem aqui Não deu certo Então está uma confusão Já Agora Precisa de concordar Comigo Que com 18 partidos 18 não 18 tem na Câmara De deputados Mas com 30 partidos E exercícios E mais 30 para ser formado Cláusula de barreira Sem cláusula de barreira Com verba de campanha Com verba de campanha A anarquia está generalizada A anarquia está generalizada Essa verba de campanha É interessante Ah, perdão A eleição Cláusula de barreira Ou financiamento público Não, eu estou falando Como é A eleição Do deputado Ele hoje Proporcional Eleição proporcional Ah, sim, sim Aqui a lista aberta O senhor está falando A lista aberta Não é que Um deputado O outro do mesmo partido É Então eu digo o seguinte Nós criamos a cláusula de barreira Na democracia Lá atrás Sim O Supremo Barrou O Supremo 2006 2006 Barrou Barrou E a gente Era para ter hoje Os cinco partidos Barrou E hoje a gente tem esses 40 E foi o Gilmar Mendes Que barrou Porque achou Que talvez o PT E o governo Iam dominar tudo É, mas o argumento Que eu não sou Que era contra a liberdade Isso Feria os princípios Agora Estão falando Quando nós criamos A cláusula de barreira O argumento Era muito figélo Quer dizer O partido Para ser partido Com direito A representação Tinha que ter o mesmo Para ser Para eleger deputado Tinha que ser o mesmo E a legenda Tinha que ser o mesmo Não podia pegar a cláusula Dos cinco, seis, seis partidos Reunida para um Então Nós votamos A cláusula de barreira E o senhor Gilmar Mendes De uma maneira ridícula Afeitou Agora O Supremo Adotou agora Agora está defendendo A cláusula de barreira Só que agora Está nessa confusão toda Que não sabe O que vai pagar Então Deixa eu não começar A fazer Primeiro O nosso regime Além de tudo É anárquico É anárquico As coisas vêm Não vêm E não tem um propósito Não tem uma filosofia O cara defende Hoje defendo aquilo Hoje defendo aquilo Mas na verdade O nosso sistema É indefensável Eu acho que Uma coisa Eu acho que A cláusula de barreira É importante No sentido De terminar Que nem Um dos países Quer dizer A França A Alemanha As cláusulas de barreira Existem E vários partidos Tem quantos partidos Da França Que se elegem Mas não tem deputados Que não cumpriam A cláusula de barreira Então Isso era uma questão Que era fundamental A cláusula de barreira A forma que nós assistimos Que nós assistimos A nossa eleição É absolutamente correta O partido concorre Se não tem A soma O total Cai fora Isso faz que Tem que voltar E deve ser Agora A limitação Dos partidos políticos É uma consequência Da cláusula de barreira Acho que também Deve ser Nós devemos ter Um número x De partidos políticos Olha A nossa tese Quando se veio A constituinte Eu defendi Que a constituinte Devia ser eleita Com a arena E elege a constituinte Assumiu a constituinte A constituinte Extinguia os partidos políticos E criava uma forma Dos partidos ali Quando dizia assim Sem deputados Podia ter um partido Um partido Fazia seis partidos Para fazer a construção Promulgada a construção Se dava um prazo De seis meses Para se criar As partidas E aí estabilizar A forma de criar os partidos Seria uma maravilha Não toparam Agora a rigor Tinha que ser feita A mesma coisa Não é claro De um debate Cláudio de barreira Não sei o que for Vai estar A próxima eleição Os partidos Têm que ter Tantos votos Tanto por cento Para ter partido E vão fazer Vai fazer para valer Acho que Dá para fazer E pode ser feito A coisa mais fantástica O Supremo Foi tirar Não sei de onde Dizer que a cláusula De barreira Era contrária Feria a liberdade Que o cara votou No deputado E ele não tinha Tirado o direito Daquele deputado Não sei de onde Que os caras tiraram Mas eu continuo Favorável A cláusula de barreira Tem que ser feita Precisa ser feita Agora uma das coisas Que eu Que tu falou Eu volto a falar A eleição Financiamento Público de campanha E hoje Eu vou ser muito sincero Nisso eu estou tonto As confusões Que deram Os troços Que deram Foi tanto Que eu Lá dois anos atrás Quando a gente pensava Nunca imaginei Eu achei que era A coisa muito simples Tal partido tem Tanto está Mas deu essa confusão Que eu Peço vênia Para ganhar um tempo Para ver o que é Como é que vai ficar Vênia concedida Da próxima vez Daqui alguns meses A gente chama o senhor De novo E a gente vê Se o senhor já Já decidiu A opinião Mas concorda Que é correta A minha exposição Tudo aquilo Que eu dizia Caiu no chão Agora Não sei Senador Um assunto Que a gente não pode Deixar de falar É um momento Mais do que histórico Que a gente está vivendo Que é o momento Da pandemia Eu queria saber Duas coisas Eu queria saber Como é que o senhor Está vendo A pandemia Tanto da perspectiva Pessoal Como da perspectiva De homem público Que o senhor É independente De cargo E o que o senhor Está achando Da CPI Da pandemia De como ela está Sendo conduzida Em primeiro lugar Eu lamento Eu lamento Muito mesmo Desde o início Nós não temos Tido grandeza Para estudar Essa questão Concorda Que era uma questão Que cada um Tinha que ter Espírito público E o que é melhor Para o país Como é que De repente Começou naquele início O presidente Falando de um jeito E o governador De São Paulo Falando de outro jeito Ali os caras já estavam Estavam em campanha Os caras disseram Não O governador de São Paulo Já está falando Porque ele é candidato A presidente Daqui a dois anos O governador O presidente Está falando Porque ele é candidato A reeleição E os dois embarcaram nessa E como é que Isso pode Em uma altura Como essa Ter um debate Dessa natureza Sem grandeza Sem espírito público E outra coisa Podemos ir debatendo Uma campanha Numa briga Mas são 400 mil mortos Em cima disso Que nós estamos discutindo Juro por Deus Que eu não consegui entender É uma coisa O gesto era muito bacana Se o governador E o presidente Tivessem dado as mãos A Nath-Syom Tem um Construção Por produção de vitamina De droga Lá no Rio de Janeiro O governo Tem lá em Em São Paulo Vão os dois Vão das mãos Os dois Eu não entendo Até hoje Por exemplo O presidente Não gosta de máscara Teria mandado um projeto Ou uma petição Na Suprema Para proibir A proibição Dos caras Poderem Eu acho Muito triste Muito, muito, muito triste Acho que ainda está na hora Nós não temos hoje Repara você Tem uma pessoa Nós tivemos um jovem Que reuniu O Lula E o Fernando Henrique Para dizerem que São contra o Bolsonaro Mas é uma reunião Para discutir Como nós vamos sair dessa Como o Bolsonaro Começa a parar Com essa história De sair E derrar De falar contra A pandemia Porque a pandemia está aí A pandemia é uma realidade 430 mil mortes É uma tragédia É uma tragédia Então É aí o que eu quero dizer O presidente do Senado É um certo O presidente da Câmara O doutor Unice Com o presidente da Câmara Não tem Qual é a pessoa Que podia sentar Com o presidente Com o governador de São Paulo Assim para discutir Uma coisa Que vão fazer Essa equipe dela Uma piada Mas é verdade Meu início Quando apareceu A pandemia Acho que o mundo Logo pode ver Não Países China Índia Estados Unidos Brasil São os maiores países São os que vão mais precisar Estados Unidos Não se conta Porque a gente tem a produção A China tem a produção Mas é evidente Que o Brasil Ia precisar Desde o primeiro dia Aonde que eu vou buscar o remédio Então Vem agora O presidente do Instituto Putancan Outro dia na CPI Apareceu no jornal Está lá Na televisão Dizendo que se Os estudos feitos Pelo Instituto Putancan Os pedidos feitos Para importar vacina Tivessem sido feitos Lá no final do ano passado Nós estaríamos Usando A vacina Seriam os primeiros A ser vacinados Isso aí E diz ele Que talvez Metade Não teria acontecido Isso não está De maior gravidade A CPI ajuda Senador A CPI ajuda A acelerar Esse processo Ou só cria mais confusão A CPI lembrando Tendo a relatoria De uma pessoa Que já teve Vários embates Com o senhor O que o senhor está achando Do papel de Renan Calheiros Na CPI Se eu estivesse lá No Senado Eu teria votado Contra a ligação dele Por uma razão Muito sincela Ele está envolvido Em vários casos Ele está respondendo Alguns processos Ele tem Coisas pessoais Com relação ao Supremo De ele Ele devia não aceitar Ele devia não aceitar Uma figura Nessa Nessa natureza O cargo do relator Esse é uma figura De grandiosidade Acima do bem Do mal É um nome Que ele represente Então eu acho Que ele Ele foi escolhido Eu não estou discutindo Mas ele não devia ter aceito Agora ele está dizendo Ele fez uma coisa Que me machucou Comprar o nosso caso Com o Tribunal de Nuremberg Dizendo que Um crime contra a humanidade É uma coisa Muito Muito dura Mas o fato real São quatrocentas E tantas mil pessoas Que estão morrendo Diariamente O senhor já se vacinou? Já As duas vezes As duas vezes Que bom Maravilha Só não pulei fila Mas onde saiu O negócio Lá Estão recebendo O veninho Lá fui eu Maravilha Entrei na fila E se salvou Ainda bem Vacina salva Gente Muito importante Senador 2022 O senhor já criticou Previamente Essa polarização Um se alimenta Do outro Na visão Do senhor Há saídas Para o Brasil Há uma terceira via É possível Ou a gente Vai continuar Nessa Em primeiro lugar Eles já estão Vulgarizando A terceira via Já tem gente Se apresentando Na terceira via Eu acho que já está Na sexta O nosso amigo Lá do Ceará Já foi três vezes Candidato Já está se apresentando Como candidato Na terceira via Quem é? O Ciro Gomes O senhor está falando Ciro Gomes O governador Do Maranhão Já está sendo lançado Num grupo de esquerda Com uma terceira via À margem De PT Flávio Dino O governador Aqui do Rio Grande do Sul Já tem um grupo Dentro do PSDB Eleitoral Que estão lançando O nome dele Terceira via Então nós já estamos Na sexta via Agora Se fosse caminhar Como está hoje Hoje é É Lula e Bolsonaro Hoje não tem Nem uma unificação Com a terceira via O Fernando Henrique Já disse Que Lula E Bolsonaro Ele não vota Mas o que tem De grave Meu amigo É que Eu por exemplo Eu gostaria de poder Ajudar A participar Mas a coisa Está tão fechada Com quem Que eu vou falar Com quem Que eu vou discutir Então a gente Está vendo E aquelas figuras Dom Ártico Cardielo De São Paulo Várias Ele falou Debateu Discutiu Contestava A revolução A ditadura Mas era uma voz Respeitável Dom Ivarício Falar Dom Ivarício Enfim Essa hora Dom Ivarício Vem aqui no Senado Conversar A gente se oferecia Para falar Com ele Era uma figura Na época Do Ipício E do Collor Lá naquela O governo O presidente Da OAB Nacional O Fórum O Fórum Era o presidente Da OAB Mas era uma figura Que Qualquer crise Qualquer problema Grande que apresentava O pessoal O Fórum Falou isso Ele era um orientador Tinha até Alguns generais Que além de ser generais Tinha respeitabilidade Pelo seu nome Pela sua biografia Tem o presidente Da 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 presidência Da imprensa Um homem Hoje não tem Hoje tem os nomes Que estão aí Presidente da Câmara Presidente do Senado Uma das coisas Que tem É a maneira Que se elegeram Tantos senadores E tantos deputados Ganharam não sei Quantas emendas Impositivas E garantiram Que votariam Isso está difícil Né? Difícil Os governadores Estão tudo Até que é difícil Hoje O que o governador Vai fazer O primeiro lugar Tem que se manter O primeiro lugar Tem correção Dignidade Terceiro lugar Tem que cuidar Eles são Perguntando a opinião Pública É uma sensação Marcada Ou porque defende O presidente Ou porque Defende Sei lá Eu vejo Uma preocupação Nesse sentido Por isso que eu digo Que o programa Política Ao quadrado Que possa Chamar as pessoas E algum grupo Que possa se reunir Pode nascer O movimento E esse projeto Pode nascer O movimento Ele não pode nascer Já É um grupo Que está aqui Mas é É lançado Pelo fulano Que está aqui E esse fulano Que está aqui Está para Servir De manobra Para alguém Não Tem que ser uma coisa Espontânea E acho que Se isso conseguir surgir Eu tenho a convicção Que a maioria Dos brasileiros Quer fazer isso Agora tu não calcula Onde eu vou Com quem eu converso E o cara me diz Senador Não tem alguém assim A gente fazer alguma coisa E a gente vai fazer Eu respondo A gente tem que fazer Agora o que? Eu não sei Você que está com esse programa O meu programa Espertacular Tu e a Lívia Vocês podem Polar uma coisa Mas olha só Senador Você falou do Ah Está muito difícil Conversar Com quem eu vou falar Está todo mundo fechado Mas assim A gente vai viver Essa eleição Embora a gente já esteja Em clima de campanha A gente vai viver Essa eleição No ano que vem Em 2022 Num contexto De plena necessidade De reconstrução A gente não sabe ainda No que essa pandemia Vai dar no Brasil Se vamos ter Uma terceira onda Ou se não vamos ter No caso De um pleito Real Independente de quem Esteja no pleito O ano que vem O senhor não acha Que as pessoas Não vão querer Ouvir O senador Pedro Simão O senhor acha Que alguém vai falar Assim Não quero conversar Com o Pedro Simão Eu acho que não O que o senhor acha? Eu acho Que essa sabedoria É fundamental Olha aqui O meu Caio Me alivia Claro que vão querer Falar comigo E eu vou querer Falar com as pessoas Mas eu estou dizendo Uma pessoa Que tem uma credibilidade Já Com quem eu for falar Se eu for falar ali O Renan vai dizer Esse cara é um Se eu for falar Do outro lado Os caras vão Não, mas ele é contra Eu tenho Eu estou muito marcado Tem uma pessoa Que pelo que ela representa Pelo que ela é Ela pode sentar E ter a credibilidade Já E de ver Para conversar Eu posso ir E posso colaborar E vou ser sincero Eu gostaria Eu gostaria Fico pensando Os caras vêm me procurar Isso que estão falando Isso que a Lívia falou Os caras vêm falar comigo Simão Você tem que fazer alguma coisa Fazer o que? Agora Eu até acho que Mais dia Ou menos dia Eu vou procurar alguém Ou alguém vai me procurar Porque eu não vou ficar De mão acelar Vendo as coisas acontecendo Mas o que eu quero dizer Que devem ser feito isso As pessoas devem Falta Volta de repetir Se não tem a pessoa Se não tem o do Evaristo Que é um baita cara Mas tem gente Que a gente sabe Que é 100% E a gente pode instigá-la A fazer esse trabalho Isso que eu achei Inclusive O papel do Concento Dê um nome aí E faz um programa Aquele que é esse Para que a gente Que daqui a pouco Está lançado o movimento Faz um, faz dois Estou falando de coração Fala O cara Está falando Se ele não é Se não é ele Que vai ser ele Ele vai ajudar A gente Para pensar Alguém A quem ele vai Se uma meia dúzia De pessoas Entendendo a você Se reunirem Vamos jantar lá em casa Nós vamos Mas que é o cara Pensando o que nós Estamos pensando Eles vão descobrir Vamos ver o cara Certo Caião Vamos chamar o senador Para o nosso desafio Momento Senador Jânio Quadros Senador Esse é o momento Jânio Que é o quadro fixo Do nosso programa Seguinte Como o senhor bem sabe O nosso ex-presidente Jânio Quadros Ele tinha o singelo hábito De se comunicar oficialmente Por meio de bilhetinhos Escritos à mão Qual que é a proposta? A gente quer que o senhor Se imagine Hoje Maio de 2021 Pedro Simão Como presidente do Brasil E que o senhor escolha Uma pessoa Para o senhor mandar Uma mensagem Essa mensagem Ela pode ser Uma ordem Pode ser Uma bronca Pode ser Um agradecimento Pode ser Uma oferta de cargo No seu governo Pode ser Um pedido de socorro Pode ser o que o senhor quiser E claro Que o senhor tem que Dividir com a gente Tanto o destinatário Quanto o conteúdo Desse bilhetinho Todo mundo que vem aqui No Política ao Quadrado É presidente Por um bilhete E aí a gente coloca Todos esses bilhetes No nosso mural Que a gente está construindo No nosso site Eu tenho que me dirigir Ok Isso Escolher uma pessoa Para mandar o bilhetinho O senhor não vai escrever O senhor vai falar Mas é como se o senhor Estivesse no seu gabinete E escrevesse um bilhetinho Para uma pessoa Essa pessoa Tem que estar viva ou morta Olha Quem o senhor quiser O senhor é presidente hoje Isso O senhor é presidente hoje Maio de 2021 Sim Mas eu como presidente Não posso ressuscitar uma pessoa Pois é Vai saber senador Às vezes Tudo é possível Vamos lá E Tamar E Tamar Ótimo O que o senhor Mandaria para ele O que o senhor falaria Olha Tamar Para mim Você foi um dos maiores Presidentes desse país Realizou uma obra espetacular Posso dizer Posso dizer Como líder do teu governo Que não houve um ato De compra De influência Em qualquer parlamentar Para votar Qualquer matéria Plano real Debateu Se discutiu Não se votou Não teve Um deputado Ou senador Que fosse cobrado Sua atração Foi realmente Espetacular Espetacular Eu sempre me pergunto Tu sabia Que o plano real Teve a presença Do ministro da fazenda E tal Mas que foi Um trabalho De governo Se tu voltasse Tamar Tu voltaria A escolher o Fernando Henrique Como teu candidato A presidente da república Essa é a pergunta Sensacional Senador Senador Infelizmente Uma hora acaba Amei essa conversa Passando Várias imagens Tanto De livros de história Quanto da minha própria vida Criança E abrindo o Estadão E vendo o senhor Na tribuna E vendo as discussões Sobre o plano real Alguma coisa do impeachment Que eu me lembro também E assim Eu acho que aqui A gente Todos esses minutos Durante os quais A gente conversou Ficou uma fissão Entre expectativa E realidade Ideal E resignação Impossível Impossível E aí Me veio um poeminha Do Mário Quintana Que é inclusive Gaúcho também Que eu queria ler aqui Para o senhor É bem curtinho Chama Das Utopias Que é o seguinte Abre aspas Se as coisas O senhor mais gosta Na vida Olha Não dá para dizer A música da minha vida Mas a música Que eu tenho marcado Se marcou muito Eu no Rio de Janeiro No Maracanazinho O Vandré Cantando Para nos dizer Que não falei De flores Oh vamos embora Que isso não era Quem sabe Faz a hora Não espera A multidão Aquela mocidade Aos berros Aos berros E eu chorando Nunca Eu tenho Peguei Da Da televisão Volte bem Eu li Foi a coisa mais bonita Mas aquele Pô Tinha mar de gente Aquela bonita Cantando Ai meu Deus do céu Maravilhoso Gente A nossa novidade É que a gente está criando No Político Alquadrado Uma playlist Para colocar no Spotify A gente está hoje No nosso 20º programa Então todos os convidados Já escolheram Uma música Então agora a gente vai adicionar A belíssima música De esperança e luta Do Geraldo Vandré Para não dizer Que não falei das flores Do senador Pedro Simão Eu adorei o programa Mais uma vez Ele 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 exemplifica Que é uma testemunha Da história Porque ele estava No Maracanãzinho Naquele momento Ele estava no enterro Do grande presidente Getúlio Vargas Ele estava Nos momentos do golpe Ele estava Na redemocratização Ele estava Ele está em tudo O senador O senador Estava onipresente No Brasil Eu estava no enterro Do Tancredo E no enterro Do Jangurá No enterro De Tancredo Olha lá É uma história viva É uma honra Senador Muito obrigado Foi uma tarde maravilhosa Foi ótimo Eu acho que os ouvintes Vão amar E a gente precisa muito Do senhor Continuar nesse combate Nessa boa luta Que o senhor Sempre travou O nosso cícero brasileiro Com esses discursos Maravilhosos Que o senhor faz Obrigado senador Muito obrigado É isso pessoal Continue nos seguindo Nas redes sociais Twitter E Instagram Política ao 2 E nas plataformas De áudio Política ao quadrado É isso Um grande abraço Beijo gente Política ao quadrado É uma produção Independente ao quadrado Ajude a gente Acesse Apoia.se Barra Política ao 2 Apresentação De Lívia Carolina E Caio Barros Técnica e vídeo Cauê Pinto Edição e mixagem Bruno Rossetti Produção Germano Neto Eu Técnica e vídeo